Vou chorar daí, daí chorei a lâmpada de hoje. Eu pergunto para eles, eu pergunto para eles que não vai ganhar o que dizer, vou sim. É, dá-lo a próxima, que não vai ganhar o seu. Estou com um pedido, que é um módulo de cacau. Vai. E depois comprar. Você não tem cacau. Eu tenho dinheiro? É, eu tenho dinheiro lá no meu filho. Aqui dá para pagar uma boneca grêmica. Eu quero. Você vai me emprestar, quer dinheiro? Eu vou ganhar. Vai. 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 Perguntar. Para. Que. Que. Vai ganhar um presente novo. O que você pediu do Natal? O que tiver está bom, né? Eu vou ganhar uma cavinha e uma na casa. Uma cavinha e uma na casa. Que. 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 E para papiri. Papiri. Nossa. E para ele tudo. 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 Você não sabe o que está, Natalíssia? Eu quero tudo. Eu também. E não deu perdão? E não deu perdão. O papai deu perdão. Vamos pegar dele? Vai. Ele pode comprar tudo. Vai lá, vai e vai. Vai você. Tem medo dele. Vai. 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 Não, não, sim. Pode saber. Já vai. Onde vão comprar um presente? Onde vão comprar um presente de Natal? Não é a gente que compra. É o Papai Noel. É o Papai Noel que compra os presentes. Ele só pede pra ele. Eu vou chorar pra ele não. Você já sabe que você vai chorar quando vê o Papai Noel? Uhum, por quê? Eu choro muito o Papai Noel. Você chora muito, mas o Papai Noel...